É por esse motivo que você não deve cometer esse erro no seu primeiro dia de estar. Se você já ficou curioso, eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao grupo Radiologia de Sucesso, beleza pura com vocês? Esse que vos fala é Melkipuriz e hoje nós vamos para mais um vídeo respondendo o seu comentário. Mas lembrando que se você está chegando pela primeira vez aqui nesse canal, eu já peço que você se inscreva, curta, compartilhe e não esquece de comentar se você gosta desse tipo de vídeo. Lembrando que na descrição do vídeo está o link do nosso site, onde tem vários cursos que você pode estar fazendo. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. É super normal que no primeiro dia de estágio você sinta sim aquele receio do que é que te espera. Até porque você já não vai mais fazer a área teórica, agora você está na prática. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre alguns principais erros que você não deve cometer no seu primeiro dia de estágio. Primeiro, não ficar mexendo no celular durante o período de estágio. Quando eu falo não ficar mexendo no celular, significa que você não pode estar distraído com o seu celular enquanto o seu instrutor está explicando como funciona ou como vai acontecer. Exemplo, se ele estiver te mostrando a área do work list, você tem que estar prestando atenção. Porque caso ele lance a pergunta, você tem que ter a resposta. Sabendo que você já passou por esse treinamento, ou seja, ele já lhe explicou antes. Então, se você fica no celular, automaticamente você não vai prestar atenção. Segundo, não levar o bloco de nota. Na sua primeira visita técnica, você deve ter percebido ou ter notado que são muitas coisas que um técnico ou um tecnólogo faz durante a execução do seu plantão. E decorar isso só de cabeça não é coisa fácil. Então, é importante que durante o seu estágio técnico, você leve um bloco de nota. Para que assim você possa tomar anotações de algumas coisas importantes. Terceira coisa, vestimento. Você é conhecedor que você não pode ir para o seu estágio de bermuda e nem de camisa regada. Você tem que ter uma vestimenta padrão de acordo com a clínica ou o hospital. Geralmente, isso o instrutor ou o seu supervisor técnico vai lhe repassar antes de você ir para o estágio. Lembrando que é importante que você siga todas essas orientações. Quarto, não faltar durante o seu estágio. O que você não pode fazer é faltar durante ou querer sair mais cedo durante o seu estágio. Lembrando que num primeiro momento, você não vai chegar para executar o exame. Você vai chegar para aprender ou entender como o fluxo funciona. Então, o instrutor vai primeiro lhe passar o sistema teórico e, posteriormente, ele vai pedir que você execute a prática. E a primeira execução prática que você terá no seu estágio será o preenchimento da anamnésia com o paciente. E aí que entra o nosso quinto erro que você não pode cometer. Não saber conversar com o paciente. Lembrando que por mais que o paciente seja seu vizinho, seja seu amigo, você agora está numa outra posição. Você agora é um profissional de saúde e tem que agir como está. Você não pode apresentar o mesmo linguajar que você apresentaria fora da clínica. Ou seja, você tem que saber conversar com o seu paciente. E além de saber conversar, você tem que saber transcrever as informações que eles vão lhe repassar para o documento. Ou seja, para a anamnésia. Aí você me fala, Melky, mas isso não é dever da enfermagem? De fato, a enfermagem faz essa triagem. Só que em algumas clínicas, a responsabilidade é do técnico ou do tecnólogo. E você, como estagiário, tem que estar por dentro para saber como é que funciona. Exemplo. O paciente fala que está sentindo dor na perna direita. Como é que você vai descrever ou vai transcrever isso para a anamnésia? Primeiramente, você não vai colocar dor. Você vai mudar e colocar algia. Ou seja, vai funcionar da seguinte forma. O paciente relata sentir forte algia no membro inferior direito. Aí você tem que saber quanto tempo. Há mais ou menos 3 anos. Você tem que saber se o paciente sofreu trauma. Nega trauma. Ou sofreu trauma. Ou seja, ele tropeçou e caiu. Tá, então sofreu trauma da própria. Você também tem que relatar se o paciente passou sim ou não por alguma cirurgia. Se ele passou, o paciente relata ter passado por procedimento cirúrgico. Há mais ou menos o tempo que ele passou. E qual o tipo de cirurgia que ele fez. Lembrando que você vai ter que usar todos os termos técnicos cabíveis para aquela historinha clínica daquele devido paciente. Aí você diz, tá, Mel, que só que vai ser o meu primeiro dia de estágio. Como é que eu vou chegar já sabendo a fazer ou conversar com o paciente? Calma, pequeno gafanhoto, que eu tenho a solução para o seu problema. Nós criamos um ebook abordando algumas histórias clínicas, ou seja, as principais. Colocando termo técnico que você pode estar indo lá e tendo acesso a todas essas histórias clínicas que você pode usar no seu estágio. Só a história clínica? Não. Temos também alguns termos técnicos que você poderá usar durante a sua anamnese. Então, pessoal, eu espero ter conseguido responder a sua dúvida relacionada ao primeiro dia de estágio. Eu espero que vocês não cometam nenhum desses erros e aprendam a como conversar com o paciente e como transcrever essas informações para a anamnese. Lembrando que se você chegou ao final desse vídeo e ainda não se inscreveu, eu peço que você se inscreva, curta, compartilhe. Não esquece de me seguir no Instagram, Mel, que por isso eu segue também em Radiologia de Sucesso. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e tchau!